Então, antes da gente seguir para o setor de bancos, que eu quero repercutir com você, mas eu quero só atender a Luísa, que ela já pediu tanto aqui no chat, tá pedindo toda hora para a gente falar do setor de agro. Ela quer que você dá uma olhadinha em Agro 3, por favor. Luísa Gomes Silva, pedindo aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ah, tá. Agro 3, a gente fez uma compra aqui nos R$25,80, o ativo andou. Deixa eu só tirar aqui algumas linhas para não ficar confusa. Gostei do movimento de recuperação, olha só. No gráfico de 60 minutos, esse aqui, deixa eu dar uma limpadinha aqui só. Vamos lá. Olha, deu uma compra no R$26,20, foi nesse candle aqui. Primeiro ele fez um teste aqui nos R$24,90, depois ele deu uma confirmação de compra no R$26,20. Gostei muito desse movimento, a compra foi exatamente aqui. A expectativa para esse caso é a retomada da Tereza de Alta. Vejo com bons sinais claros aqui, que ela tem tudo para continuar subindo. Basicamente, ela rompeu essa estrutura baixista, que ela vinha trabalhando, já faz um bom tempo. Rompeu essa linha azul. Deixa eu tirar essa outra marcação para me confundir. Veja. Ela tem o que a gente chama de céu de brigadeiro para os próximos pregões. Tem caminho livre para dar uma guinada para cima. Hoje ela está subindo, volátil, como sempre, a bolsa é sempre assim. Esse candle tem um pavio grande. Então, se você ficar olhando minuto a minuto ali, olhando o book de ofertas, por exemplo, ele vai chamar um pouquinho a atenção, pode deixar um pouquinho apreensivo. Como a operação, esse aqui é o book de ofertas, pessoal. Vou colocar aqui. Uma operação tem um prazo mais duradouro. Esse aqui é o book de ofertas, onde parece as obras de compra e venda. Para mim, ele é só válido. Quando a gente opera day trade, tape read, scalper, é diferente de operação swing trade. Esse aqui é o book de ofertas. Porque no swing trade, que são gráficos mais duradouros, de 60 minutos e gráfico diário, e às vezes também o semanal, a variação minuto a minuto não interfere tanto. no meu entendimento, na minha experiência. Então, eu aguardo pacientemente o ativo subir. Aqui, muito provável, a gente vai ver lá R$29, R$30 nos próximos pregões. Não é nem profecia, é só análise do que ela está mostrando. Conheço esse tipo de setup que ele está trabalhando. Já tenho, assim, pelo menos umas dezenas na cabeça de padrões repetidos. É muito provável, então, a gente ver esse ativo subindo. Só não posso dar certeza absoluta, porque a gente está em um ambiente de renda variável. Porém, a minha probabilidade é muito mais alta de subida do que cair aqui. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti